Bom, senhores, eu gostaria de falar a respeito do que ocorreu ontem aqui. Como todos devem saber, eu não permaneci na sessão, não permaneci, me ausentei, e foi por um motivo muito simples, foi por um motivo muito simples. Estava lotada a Câmara, lotada de pessoas com viés ideológico de esquerda, obviamente. Todos sabem do amor que a esquerda tem por mim. Eu não poderia falar em momento algum, e obviamente eu sou uma pessoa que não fico quieto diante de qualquer afronta ideológica, de qualquer posicionamento ideológico que seja conflitante ao meu. Teria que usar a palavra e seria impedido, isso é óbvio. Seria impedido através de viés, minha voz seria abafada, e eu não fiquei porque não faria uso da palavra. Havia muitas pessoas aqui que me vaiariam e eu não poderia falar absolutamente nada. Alguns até alegaram que era covardia, e não tem covardia alguma aqui da minha parte, não. Covarde, vocês podem falar qualquer coisa a meu respeito. Jamais me chamar de covarde. Porque quem me conhece sabe muito bem que eu enfrento aqui qualquer debate ideológico, qualquer pessoa que seja, travo debates ideológicos, travo debates aqui com pessoas da base, que muitas vezes são meus amigos, mas covardia da minha parte, jamais verão. Então não admito esse tipo de assinte por parte de qualquer pessoa que seja, sobretudo de pessoas que queiram tirar proveito dessa situação. Apesar de lamentar profundamente a morte dessa vereadora, que lamento sim, mas o que estava sendo feito aqui, assim como está acontecendo em diversas regiões e no município do Rio, é um teatro ideológico, é uma encenação ideológica. Estão tirando proveito da situação para fins políticos eleitoreiros. E é isso que estão fazendo, toda uma pirotecnia que fizeram aqui. E isso fica evidente desde o momento em que, quando subiram aqui os parlamentares do pessoal para falar, o que se mais ouviu foi contra racismo, contra machismo e pelo fim da polícia militar. Eu gostaria de saber se as investigações já foram concluídas. Porque, dessa forma, estão querendo dizer que o crime é político, né? Foi muitas vezes aqui falado que o crime foi político. E se o crime foi político, eles já sabem quem foi o responsável por esse crime. E, possivelmente, seja então a polícia militar. Porque estão pedindo o fim da polícia militar. Por isso que eu reafirmo que isso tudo é um caráter eleitoreiro. O que nós temos visto, por exemplo, com a mídia, com a mídia, a BBC, a Globo e toda a mídia golpista. Toda a mídia golpista que a esquerda e o pessoal adoram falar. É uma verdadeira pirotecnia em torno de um partido, em torno de uma pessoa, para pegar carona na morte de uma pessoa, na morte de uma vereadora. Estão utilizando o caixão dessa vereadora como palanque ideológico. Porque nem desvendado foi. E o que se tem visto são pautas ideológicas sendo trazidas a todo tempo. E, como eu disse, isso está sendo reproduzido em Niterói. Eu nunca vi tanta pirotecnia por parte dos jornais em cima de uma vereadora para fazê-la se tornar um ícone, uma nova Marielle, como ocorreu aqui a reportagem da BBC. Isso é uma afirmação da própria Luciana, que foi a vice do Freixo. Ela diz que queremos fortalecer politicamente a Talíria e protegê-la, mas sem a lógica do medo para que ela possa reafirmar sua luta política. Ela não tem uma pauta moderada, se afirma feminista, anticapitalista, antirracista, ressalta. É evidente que há uma força-tarefa para colocar essa pessoa em evidência. E pegando fanfics, fanfics, pegando fake news, boatos, de quatro meses atrás, requentando para colocar como se houvesse aqui um setor de direita ligado a mim, como o próprio João Willis fez em sua página, me atacando, dizendo que eu estaria por trás, estaria ligado a essas ameaças que estão sendo feitas à Talíria. Uma extrema irresponsabilidade, uma extrema falta de prudência, um ato leviano, e que estão realmente potencializando essa figura através de boatos. Eu gostaria que realmente houvesse uma apuração contundente, criteriosa por parte da polícia judiciária, para chegar realmente até esse suposto ameaçador que fez por telefone isso. porque fazer esse jogo político que está sendo feito, de colocá-la como uma vítima que pode sofrer a mesma coisa que a Marielle, e ligando a mim, isso é uma tamanha canalice sem precedentes. E digo mais, ontem aqui, enquanto se fazia todo aquele teatro ideológico, três policiais morreram. Três policiais estavam sendo vitimados por esse sistema de insegurança que o partido defende. E ninguém falou nada, nem vão falar. Sabe por quê? Porque eles não eram do partido. E talvez porque não sirvam a pauta ideológica que convém à esquerda. Muito obrigado. Fiquem com Deus.